Na 1000 e 100 eu limpi no bumbum Vem comigo assim ó Domingo de tarde, vou tuatizar e convido as novinhas De rolê na cidade, nosso bonde invade, deixando aquelas novinhas O bonde chega botando terror, todo mundo na origem Nós chega botando as velas mais tops, só novinha de elite Tem para e blade de RR, tem o net de 1000 e 100 Pessoal, aumentaram o roubo do motor Que a princesa vem, mas bebendo uísque Hoje é que eu achando Aumenta o som do carro e larga o paredão de sol Na 1000 e 100 eu limpi no bumbum Vai que vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai Na 1000 e 100 eu limpi no bumbum Arrochando, 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 arrochando Vai que vai, vai que vai Oi, na 1000 e 100 eu limpi no bumbum Que pena, que pena, que pena, que pena Oi, na 1000 e 100 eu limpi no bumbum Puxa aquele solinho, puxa aquele solinho gostoso, vai É Europa, é Ok, gol Era o Baranço, Filipe A fã da Europa lhe pegar, você vai ver o que vai lhe fazer com você Direito de motoragem desse sol Vem comigo assim, ó Oi, na mil e cem, ele pina o bumbum Oi, na mil e cem, ele pina o bumbum Oi, na mil e cem, ele pina o bumbum Oi, na mil e cem, ele pina o bumbum Domingo de tarde, vou pro WhatsApp e convido as novinhas Sabe por quê? De rolê na cidade, nosso bonde que vai deixando elas louquinhas O bonde chega botando terror Foi o mundo na origem Só chega portando as belas mais tops Só novinha VL Gutei para e plug de RR Tem um net em mil e cem É só aumentar o rompo do motor Que a princesa vem Umas bebendo uísque Outras bebendo chandão Almito o som do carro e lago o paredão de som Na mil e cem, ele pina o bumbum Na mil e cem, ele pina o bumbum Você prefere mil e cem, Domingo, hein? Tu ele na mil e cem, ele pina o bumbum A banda dos gravões, ó senhor